Então, vamos ver como é que a gente faz para usar os identificadores digitais para preencher o currículo Lattes. Então, estou entrando aqui na internet, vamos direto para Lattes. Quando você digitar Lattes na internet, você vai cair na plataforma Lattes. E aqui a plataforma Lattes tem para pesquisadores e estudantes, você pode ou buscar o currículo de alguém, ou atualizar o seu, ou fazer o seu aqui no cadastro. É bem simples de fazer, basicamente ele é uma planilha para você preencher. Vou atualizar o meu aqui junto com vocês para a gente ver como é que funciona o DOI. Então, aqui você digita o teu CPF ou e-mail, meu CPF e minha senha. Então, esse aqui é o currículo, certo? É super simples, quem não tem familiaridade aqui, você coloca, por exemplo, formação acadêmica e titulação. Tem identificação, endereço, formação acadêmica. Então, ele abre uma planilha e você só vai preencher onde você se formou, o que você estudou. Você vai clicando aqui em novo item e vai alimentando isso aqui. E depois ele imprime para você o currículo já nos padrões do CNPq. O que eu quero mostrar para vocês aqui, quando você for inserir um artigo aqui, artigos completos publicados em periódicos, só clicar aqui. Quando você for inserir um artigo, o que você faz? Aqui são alguns artigos que você já tem. Em vez de você digitar tudo à mão, você vai colocar só o DOI e ele vai colocar isso automático para você. Eu já fiz nesse aqui, veja que tem o DOI aqui. E nesse aqui, por exemplo, que é 2002, eu não tenho essa possibilidade. E essa revista aqui também não me oferece essa possibilidade. Mas quando oferece, ela preenche para vocês. Então, vamos lá. Vamos incluir um novo item. Aqui ele está abrindo. Então, em vez de você digitar tudo isso aqui manualmente, você só vai colocar o DOI aqui e ele vai preencher tudo para você. Então, vamos lá. Vamos buscar uma publicação que está faltando. Eu vou entrar na Cielo. Estou entrando na Cielo. Procurar aqui pelo meu nome. A publicação que eu quero é essa aqui. Eu já sabia de antemão. Estou abrindo ela aqui. E quando você abre, você vai ter um número aqui, que é o DOI. Então, você copia esse número aqui. Copiar. Elas vão voltar lá no currículo Lattes. E aqui, no local do DOI, a gente vai colar. Está vendo? Estamos colando aquele número. Vou mandar ele recuperar os dados. E ele preencheu tudo para a gente. Colocou nome, idioma. Perguntou se esse é um dos trabalhos mais relevantes. Então, eu vou colocar aqui sim. Aqui ele já colocou todos os autores. Coisas e detalhes. Vou mandar ele salvar. Aqui ele deu erro. Não foi possível atualizar porque ele não tem a página inicial do artigo. Essas coisas acontecem. Então, você vai ter que preencher manualmente. Então, aqui faltou a série, que é 1. A página inicial do artigo, eu vou ter que dar uma olhada agora. Não lembro de cabeça. Então, eu vou pedir para ele abrir em PDF aqui. Então, ele está dando download. Então, eu vou ver aqui a página inicial do artigo. 52, né? Que aqui está na segunda página. Até a última página, que é a 57. Então, 52, 57. 52, página final. 57. Vou mandar ele salvar. Então, está aqui o artigo, né? Antes de você fechar o programa, fechar a página, você tem que mandar ele para o CNPq. Então, nós vamos clicar aqui para enviar essas informações que nós acabamos de adicionar. Então, agora ele está enviando para o CNPq as informações. Então, aqui ele vai mandar você certificar, né? Aqui está exatamente o currículo como ele vai ficar quando alguém pesquisar na internet o seu nome. Então, ele está mandando você certificar tudo. Logicamente, isso aqui a gente já tinha feito antes. Só quero mostrar para vocês aqui como é que ficaria. Está vendo? Botei essa estrelinha para mostrar aqui um dos meus artigos principais. E daí, aqui tem esse símbolozinho, que é o DOI. Então, isso aqui garante, dá uma credibilidade muito grande. Porque eu não teria como inventar esses nomes ou inventar essas informações. Aqui eu já poderia ter feito isso. Eu poderia ter pegado o meu nome e botado em primeiro. Então, nesses outros aqui, isso não é possível de ser feito. Por isso que os artigos que existem a possibilidade de você usar o DOI, você vai ser questionado se você não usar. Porque ou você não sabia o que é feio, ou você alterou o que é quase crime. Então, sempre que vocês puderem usar o DOI para injetar essas informações, vocês usem ele. Aí, aqui você vem até o final, tipo uma documentação digital. Você vai dizer que leu, está de acordo, que autoriza a publicação em inglês e português e manda para o CNPq. Então, esse é uma... O currículo foi enviado. Se o currículo não for publicado em 24 horas, entrar em contato, ele sempre dá certo. Daí, quando alguém procurar na internet, teu nome vai estar com esses dados. Bem legal de usar também.